E aí galera, tô aqui na cachoeira do Pereco, acho que é o nome dela, o rapaz que mora aqui me informou o nome É um rio próximo aqui, depois eu vou procurar saber o nome direitinho, aqui em Jaguaré Procurar saber o nome direitinho, vou deixar aí o nome dele aí Lá embaixo já tem uma galerinha tomando banho lá Ficar um vinho aqui, olha lá, lugar bonito aqui, tem tipo ali uma hidrelétrica ali, aquela água caindo lá pra gerar energia ali Você vê, queda de água bonita aí E lá tem uma pontezinha ali, uma ponte bem estreita, uma lagoona lá, uma lagoona bonita lá Essa ponte é bem complicada passar de carro ali, o camarada dá um friozinho na barriga Nós vamos tá mostrando lá mais pra baixo lá Acesia aí, ó, queda de água alta ali, o camarada descer aí e só chega o rocinho quebrado embaixo Muito perigoso Muito perigoso, é pra uns meninos ali embaixo ali, ó Ali embaixo não é muito fundo não Aí, ó, o barulhão, ó A água ali tem até espuma ali, galera, ó Tem uma casinha ali, antiga ali, ó Quer ser alguma coisa de gerar energia mesmo, ó Lá tem lá, ó Subulaçãozinha lá Ali, ó Ali, ó Você vê, ó A água cheia de espuma por causa da queda ali, ó Tem uma matazinha ali, ó Tem uma matazinha ali, ó Liga, bonita É isso aí, nós vamos descer mais pra baixo ali Descer pra cima que não tem jeito, né Mas nós vamos ver do embaixo ali A minha aqui vai, que chega ali embaixo ali, ó Ele tem mais corredeira, ele queda de água ali Vamos descer aqui em frescar a minha aqui Pra não chegar mais próximo ali E chegando aqui mais aqui, galera, ó Lugar bonito, ó Um monte de gente vem aqui tomar banho As árvores bonitas ali, ó Ó Olha o rio ali, ó Bem próximo dele aí, ó E galera, tem uma árvore aí que tá quase caindo, ó Ele é alto, você cair, ela tá fazendo um estrago aí Ó Continuou pescando ali, ó Eu não fiz meu equipamento de pesca, ó É a petrago Galera, ó Olha a bonita, tá com a poeira, ó Continuou pescando ali, ó Continuou pescando ali, ó Um pouquinho mais pra baixo, ó Uma árvore bonita ali, ó Uma pedra aqui, ó E aí embaixo tem uma árvore parada, lá o gabão, você vai ficar, ó Tá aí uma sapucaia aí, ó Sapucaíra, né Até lá Descobu sapucaia, ela é uma árvore bonita, ó E alta, vou deixar uma foto dela aí, ó E em comparação, tem um homem lá, né O pé dela, vocês viram igualmente na altura dela Ó, vocês viram, tá bonito, ó Rio Barra Seca, perto da reserva de Soretama Na verdade ele passa, acho, dentro da reserva de Soretama Eu olhei ali pelo mapa aqui E ele passa dentro da reserva Tem uns crechinhos mais embaixo nela O peixe garrou na pedra ali, galera, ó Peixão grande, ó Olha lá Fez ele Olha só Dentro da morro, não tem muito tempo que a morro não E é grande, ó, olha o tamanho Tá vivo? Tá morto já Tá morto já Tá morto, tá perdendo Represa lá, galera, ó É bem grande a represona, ó Passar aqui na ponte aqui agora É aqui não Ó, tem que ter umas plantinhas aí, ó Vamos lhe passar na ponte A ponte é bem estreita, galera, né Tem uma grita aqui ainda, ó É sinistro passar de cara aqui, galera, né Água pra um lado Água pro outro Tem tipo um funil aí, ó Funil Deitado, olha aí Ó, tem um funil Vai dar uma gastura no camarada passar aí Ó, tem um funil É Ó Ó Ó Ó Ó Ó